Música 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 Fala galera game valeu Chico trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera Apresentando um novo clã que eu estou Estou no clã da DG Game DG só Como é o First Blood já Que isso tirei Tô aqui no TS aqui com a galera Vamos apresentar o pessoal aí ó Tem um cara que vai carregar Nos competitivos aí ó Atirador Dá um oi, dá um salve E aí mano Dá um salve Tem um Tem outra galera que tem que ver ó Tem um cara lá no fundo Ai errei Meu Deus Tá bom ficar sem bala Bom deixa eu ver aqui Quem entra mais aqui na sala aqui Tem um papai smurf free Tem o E tem mais uns outros aqui no TS aqui Que não estão na sala aqui não sei porquê né Estão a toa aí Tem um Ramon também Eu acabei de chegar tio Tem um Ramon também Estou aqui Estou entrando na sala aí Calma aí Eu vou matar o chico Só que não Ai Ah mano atrás da parede Oi Vou te matar chico Só que não Pessoal e eu gostei do clã cara Tô curtindo pessoal e joga Joga mais um for fun, mas, for fun é sempre legal, né, mano? Cara, no chão aqui, deitado aqui, ó. Nossa, cara, deu um respawn aqui na minha frente. Eu tô só atrás. Meu Deus do céu. Ui! Caralho. Opa, atuciou esse perfurante aí. Acabou de começar, mano. Tá 8h15. Ok, esse cara. Tinha que tava pronta. Lançando, granada! Lançando, granada! O kill. O kill. Ah, triple. Ah, errei. Os caras vão ficar ali camperando, mano, porque hoje eu tô bolado. 14-4. Achei você. O quê? Ah, ô. E tem esse aí, Best Friends, aí também, que é amigo meu, aí. Mas não vai ganhar. Granada! Esqueroso. É não, mano, a gente tem que ser sincero, né, velho? É, esqueci de ter que ser sincero. Ó, ele matou alguém, velho. Então, ele não joga tão mal. Matou mais um, ó. Peguei uma granada no fundo lá, só pra ver o que dava. Peguei uma granada. Ah, velho. Para que esse cara matou mais rápido. Que... Pô, pessoal, tá tudo lá na base camperando, né, mano. Já morri duas vezes aí, à toa de bobeira. Peguei uma granada lá no fundo lá. Ó, três, dois, um, ó. Ai, granada. Ó, cara aqui, ó, cara aqui. Cadê o que? O corte. Oi. Quantos membros tem no meu agora? Agora que o outro... Tem 49 ainda, velho. Mas... Tipo assim, tudo numa rada, é... Ó, vou dar um caçador agora. Olha, cara, tá aqui. Ai. Ô, louco. Achei. Ô, os negros tão fazendo muito preparo na gente. Sai, 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 sai. Quase, quatro, quatro, quatro. Ó, pra dar uma dívida. Ah, mano. Bora, velho. Ih, galera. Oi. É a padrão, velho. Eu sou um cara que joga padrão, mano. Mas depende do DPI da na hora também, né, velho? Mano, é 1600 DPI e padrão. Nossa, Yuri. Porque, tipo, tô até vendo aqui, ó. É 45 sensibilidade. O negócio é o mousepad, mano. Esse é o mousepad aqui, que é uma peça... Ih, eu uso a cama como mousepad. É uma peça de EVA. Nossa. Eu durmo no meu mousepad. Tô no chão. O bichão doido mesmo, hein? Tô no chão, velho. Ó. Meu nome é Código 3. Meu nome é Código 3, então... Sagrada lá. O melhor, Código 3, pô. Isso é, né? O cara caiu ali na bala, mano. Mano, esse T-Rex da Not Found, que é um clã também aqui da Liga de vocês, né? Not Found é um clã da... É, a da Liga, né? Isso é um clã também. Ele não desculpa na sua sala, velho. Ô, louco atirador. Caco. É, tinha que tirar essa. Ui. Ah, mano. Eu achei que tinha sido um perfurante ali, mano. Não sei o cara de trás. Eu até desisti de mirar, mano. Eu fui no... Kipiscope ali. Na cagada. Me matou, caralho, hein? Ai. Não senta, caralho. Pô, esses caras estão jogando um flash. Ó, acabou. 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 Morri. Acabou a bala, velho. A atiradora aí também tá dando os freaks aí, mano. Daqui uns dias também vamos trazer aí mais gameplays aí com o clã aí. É, CF, essas paradas. Assim. Já foi um aqui, ó. Ó o combo, ó. Ui. Ó o combo, ó. Bipou. Ó, o cara caiu! Piranha. Bom, vamos concentrar no combo. Vamos concentrar no combo, vai. Ah, mano. Olha isso, velho. Não, velho, também é muito ruim. Se Uri tá de titã, mano. Que viado, mano. Noção de granada. Ô, cara. Ó, atirador. Olha. Seu ousado. Eu vou pegar esse DSR, velho. Cadê? 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 Não sei atirar. Ai, caralho. Eu vi os cara de sempre. Eu vi os cara de sempre. Ah, mano. Esse Yuri aí também tá entendo saco, vê os coletes que ele tá aí, mano. Tiro total. Tiro completamente menor. Concentração. Noção do granada! Uh. What the fuck? Tinha três ali pra você matar. Você matou eu, seu viado. Mano. Vai. Cadê o cara? Ah, mano. Sumiu. Tô tentando manter um cadeirinho de doido aí. Mas tá... Tá trash, mano. Eu que tentando subir. Triplo! Qual é meu drag, tio? Nós faz dois. Ai, fudeu, fudeu. Tô cego. Até agora eu não tenho que procurar aqui, mano. Vou recuperar aqui, ó. Aponta dois minutos e vinte e cinco aí. Um pouco mais de quinze kills pra acabar. É agora a hora do golpe. Ah, vai tirar até mais de zoar o outro, seu viado. Mano, não vai dar pra dar combo aí. O pessoal aí tá acertando, ó. Ah, errei. Ai, caralho. Poxa. Mãe não, velho. Entendeu meu cu. Ele tá me enrolhando aqui, velho. Nossa. Como se ele foi performando? Meio enra. Tô amendo. Ah, mano! Ah, meio enra. Tô amendo. Pote aí galera, com o pessoal do novo clã Que eu estou, pretendo ficar aí Bastante tempo pessoal, foi bastante copy aqui Bastante CF aqui, eu tô Tô me interessando pelo clã, e é isso aí galera Até o próximo vídeo, fui!